Hoje vamos jogar como uma planta carnívora dentro do Minecraft, e até temos uma família planta. Porém, o jardineiro está fazendo coisas suspeitas, e eu terei que sair do meu vaso para investigar. Enfim, já vai comentando planta para ganhar um coraçãozinho, e deixa o seu gostei. Agora vamos ver como é a vida de uma planta carnívora. Ah, meus filhinhos, que coisa, meu Deus do céu, eu sou muito feliz com vocês. E olha que coisa, vocês conseguem ficar andando por fora aí do vaso, né? O seu velho pai gosta muito de ficar aqui no vaso, e falando nisso, cadê a sua mãe será, né? Será que o Joel vai trazer ela daqui a pouco? Tomara que não, eu fico muito feliz. Inclusive, vocês nasceram esses dias, né? Eu sou muito feliz com vocês aqui, que coisa. E aí, plantinhas? Ô, Joel! Opa, Joel! Bom, como é que você tá? Ah, tô bem. Os seus filhos estão livres agora? Ah, é, eles saíram aqui recentemente, só eu que não consigo sair daqui. Eu tenho medo de sair desse vaso aqui, na verdade. Entendi, é, dá bastante medo aqui fora, viu? Aqui é bem frio. É, aí é muito, sei lá, não parece ser muito seguro, não. Você veio trazer aquela comidinha pra gente? Exatamente, eu vim trazer um pouco de fertilizante aqui, ó. Deixa eu pegar aqui e... Aqui, ó. Essa daí é a minha comida favorita. Pra mandar... Não, não, eu não consigo pegar aqui, ó. Ai, coloquei aqui fora, perdão. Foi mal, erro meu, erro meu. Deixa eu colocar aqui, ó. Aê? Pega aí. Obrigado, Joel. Nossa, que... Esse aqui é uma delícia. Mas... Eu tô pensando... Eu queria... Pera aí. Ai, tem mais, Joel? Nossa, que delícia isso aqui. O quê? Mais? É... Era o único que tinha... Era o único? Ah, tá legal. Pra que serve esse negócio aqui mesmo, esse tal de fertilizante, hein? Ah, é pra você crescer e ficar bem forte, sabe? Ah, entendi. Tá legal, tá legal. E... Ah, então, o que você falou sobre... O que você tava perguntando antes, Joel? Ah, eu queria perguntar se os seus filhos estão livres, porque eu queria levar eles pro passeio, sabe? Passeio? Ah! Exatamente. Bem, também, mas eu acho que não... Eles tão muito jovens ainda, Joel, pra levar pro passeio aqui? Não, eu vou... É um passeio pra eles ficarem fortes e poderosos, sabe? Eu vou dar bastante comida pra eles. Ah! Não preciso se preocupar. É tipo um treinamento que eu faço, sabe? Ah, entendi isso aqui. E aí, minha esposa, Joel? Cadê ela aqui, só pra saber? Ah, ela tá no treinamento também. Ela queria ficar um pouco mais. Ah, meu Deus do céu. Um dia eu vou ter coragem nesse treinamento também. Ela é bem dedicada. Tá legal, tá legal, tá legal. Eu sei. Eu vou levar um de cada vez, beleza? Tá legal, tá legal. Kailux! Kailux! Meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! O Kailinhos, ele foi embora! Tá legal, tá legal. Eu acho que ele vai levar só um só? Tomara que... Ah! Que isso? Vou levar o próximo aqui, tá? Não, a Patrícia não. A Patrícia, ela tem medo aqui, eu acho. Ué, tá legal, então... Bem, olha só. Vocês têm que tomar muito cuidado, tá bom? O tio Joel, ele é muito, mas muito legal. Então não tem nem que se preocupar aqui, pode fazer o que ele já manda. Eu vou levar só mais o Lucas aqui, beleza? Não, mas o Lucas, ele é o último caso aqui, né? Mas tá legal, então... Eu já volto, hein? Tá bom, Joel, tá bom, tá bom. Ai, meu Deus do céu. Bem, olha só, eu não posso sair daqui, afinal de contas, eu tenho muito medo. É, apesar de ser uma planta carnívora, que eu tenho essa bocona gigantesca aqui, eu tenho muito medo de sair desses lugares aqui do meu vaso, afinal de contas, no mundo lá fora é muito perigoso, apesar que agora meus filhos estão por lá. Ai, meu Deus do céu. Pera aí um segundo. Minha garganta tá meio seca. Pera aí. O Joel, ele esqueceu de me regar? Me regar no caso? Ele só me deu fertilizante? Calma lá, a água tá bem ali. Se eu conseguir alcançar aquela água... Ai, cara, nesse vaso eu não consigo sair daqui, nem... Eu não consigo fazer nada por aqui. Calma lá, eu acho que eu vou ter que criar coragem pra poder pegar aquela... Aquela água ali. Pera um segundo. Ah! Coloquei esse vaso. Será que... Ai, eu tô no vaso. Tá legal, eu nunca subi nenhum vaso, gente. Ai, ai, eu tô conseguindo, eu tô andando. Uau, beleza. Ai, que beleza. Calma aí, agora eu poderei lá no Joel e falar pra ele pra me levar... Eu vou levar junto no passeio com meus filhos. Nossa, ia ser muito, mas muito incrível. Eu vou lá agora. Ai, tá legal. Tá, que medo que ia andar por esse lugar. Meu Deus do céu, é muito macabro. Vamos lá, Joel. Ai, o que é isso aqui? Tem um negócio aqui, mas eu acho que... Bem, tá legal. Adeu, Joel. Joel. Onde que ele... Ah, ele tá ali, o Joel. Tá legal, eu vou falar com ele. É, sim. Ih, tá falando alguma coisa ali. Telefone, o que é isso? Como eu tava dizendo. Aquelas plantas, elas já conseguem falar. Eu tô andando de fertilizante, tem as coisas que eu fiz nela. Consegue fazer isso. Eu posso vender por um preço bem camarada. Elas, eu tenho quatro agora. Uma adulta e três filhotes. Peraí, peraí. Eu tô falando dos meus filhos? E o passeio? É, exatamente. É, elas têm nome. Mas não se preocupa, não se preocupa. É só você renomear, cortar os pés dela. Não sei. Cortar os pés dela, tá doido? Meu Deus, peraí, peraí um segundo, tá? Ele tá querendo vender meus filhos e minha esposa? É, vai ser uma compra bem orgânica, se é que você me entende. Não, 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 não. Isso não pode ser verdade. Isso aqui só pode ser mentira. Calma lá, calma lá. Beleza. Eu tenho que encontrar meus filhos. Mais tarde, eu pego aqueles bichinhos naquele lugar lá embaixo. Naquele lugar lá embaixo? Peraí um segundo. Eu tenho que descobrir que lugar é esse que ele tá falando lá embaixo. Peraí um segundo. Quase que ele me viu por aqui. Corre, 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 corre. Será que ele tá vindo até aqui? Eu tenho que me esconder, eu tenho que me esconder. Calma lá, calma lá. Ai, ai. Ai, meu Deus. Calma lá, calma lá. Ai, eu não tô conseguindo, não tô conseguindo. Ai, ai, ótimo. Eu consigo. Entrei por aqui. Que show estranho. Certo. Beleza. Eu tô no meu vaso de volta. Eu não posso. Ai, ai. Não tenho que fingir que não sei nada. Você tá bem? Tá tudo certo? Eu tinha esquecido de te regar, né? Ah, não. Tô tranquilo aqui. Eu nem tô com sede hoje aqui, ó, Joel. Não? Me diz uma coisa. E o meu filho, isso aí? Deixa eu pegar aqui. Eu peguei um potinho de água só pra você. Ah, obrigado. Obrigado aqui. Aqui, olha. Toma. Ei, precisamos da sua ajuda. Eu e o Batatinho estamos presos dentro de uma caverna. Ai, ai, ai. E ela está desabando. Mas o único jeito de sermos salvos é o canal Chegar a 900 mil inscritos. Então, se inscreva no canal para ajudar eu e o Batatinho. Ah. Não, vou tomar já, já, então. Ô, Joel, me diz uma coisa aqui. E os meus filhos aqui, você levou ele pra passear? Como é que é? O que? Ah, claro. Claro. Eles estão passeando. Já voltaram? Já? Cadê? Não, eles estão passeando ainda. Mas não tá... Eles estão com a sua mulher. Relaxa. Ah, entendi. Tá com a minha mulher. Saquei, saquei. Então, tá bom. Mulher não, né? Esposa. Ah, entendi. Então, olha, Joel, me diz uma coisa só. Acho que eu vou ficar aqui dormindo aqui então um pouquinho, tá bom? Ai, eu tô com sono aqui. Eu sou uma planta. Beleza, beleza. Tá bom, tá bom. Eu tenho que ir agora aqui no porão, essa palhaçada. Depois eu tenho que pegar aqueles bichos. No porão? Pera um segundo, gente. Tá legal. Ai, deixa eu sair daqui. Você tá aqui, vai? Sai. Claro que sim, hein. Ah, o Joel. Pera aí. Os meus filhos estão naquele porão. Não acredito. Tá legal. Eu vou ter que ir lá agora, gente. É isso mesmo. Eu sou uma planta carnívora. Eu tenho que salvar meus filhos e minha esposa. Calma lá. Abre aqui. Perfeito. Ai, vamos descer aqui. Fechar esse lugar também. Perfeito. Certo. O que é isso? Que lugar que é esse? Tá cheio de... Tá cheio de... Eu não sei o que é isso. Sangue humano. Que negócio que é esse? Cara, que lugar bizarro. O que é esse? É... É... Filhos? Filhos... Ah! Não acredito. Ah, não. Você tá aqui. Vocês estão todos aqui. Ah, não acredito. Querida. Olha lá. Ela também tá presa. Ela tá linda, como sempre. É... Vocês não nos preocupem. O papai planta carnívora aqui. Vai salvar vocês aqui. Eu... Eu tenho que pensar de alguma maneira. Calma lá. É só abrir isso aqui. Ah... Tá trancada essa porta. Calma aí. Deixa eu abrir essa porta. Morde esse cadeado. Morde o que for... Cara... Ai, meus dentes não são fortes o suficiente pra abrir essa porta. Calma lá. Eu vou ter que pensar uma maneira. Talvez a chave... Ele tá vindo aqui. Calma aí. Deixa eu me esconder. Eu ouvi um barulho. Calma. Calma lá. Ele não pode me pegar aqui. Nem lascando, senão eu tô muito ferrado. Cadê? Cadê você? Cadê? O que ele tá fazendo? Tá aqui. Plantinha. O que ele tá falando? Plantinha. Calma lá. Ele descobriu. Eu sei que você tá aqui. Você não tá no seu vaso, né? Ele descobriu que eu não tô aqui. Ele descobriu que eu não tô no meu vaso, na verdade. Que eu tô aqui. Calma lá. Calma lá. Sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou ter que fazer alguma coisa. Eu vou cortar todas as raízes deles. Ai, calma lá. Vê lá onde é que você tá. Eu preciso fazer algum barulho. Pera, pera, segura. Deixa eu pensar em alguma coisa. Calma lá. Eu tenho alguns poderes aqui. Eu posso tentar fazer o quê? Eu consigo fazer meu soco de pedra. Eu vou dar um soco aqui em cima pra ele ouvir um barulho lá em cima. Toma! Dei um soco ali. O que que foi isso? Você tá aí em cima, plantinha? Tá legal. Pelo menos eu distraí pra meus filhos ele não pegar. Tá legal. Eu tenho aqui também uma corda que eu consigo puxar ele também se eu quiser. Certo. Deixa eu subir até aqui. E eu preciso pegar a chave dele agora. Calma lá. Calma lá. Ele tá distraindo. Toma! Puxei! Deixa eu ver se eu consegui. Calma lá, calma lá, calma lá. Ai, meu Deus do céu. Deu pra puxar? Que coisa estranha. Eu não sei se eu consegui puxar a chave, eu não vi. Calma aí, eu vou ter que ter lá ver daqui a pouco. Calma lá, calma lá. Deixa eu fazer o seguinte aqui, ó. Eu tenho que... Bem, ele já sabe que eu fugi do vaso. E ele sabe que eu sei que ele é do mal. Tá legal? Deixa eu dar uma olhadinha por aqui. A chave tá aqui. Tinha caído. Perfeito, perfeito. Tá legal? Peguei aqui a chave. Eu vi você. Ótimo. Ele não sabe que a chave ainda não tá com ele ainda. Isso é ótimo. Tá legal? Deixa eu fechar aqui. E meus filhos, vocês estão livres. Consegui. Vocês estão livres. Que ótimo. Eu tô muito feliz que vocês estão de boas agora. Tá legal? Você. Filhinhos, fiquem aí. Não se preocupe, querida. Você não tava levando eles pra nenhum passeio, seu pilantra. Ah, não. Ia ser pra um passeio bem legal. Por um passeio... De vendas. De vendas? Você tá querendo ir com meus filhos? Seu maluco, sai fora daqui. Ai, o que é isso? Ai, meu Deus do céu. Sai, é de perto. O quê? Dos meus filhos, seu pilantra. Olha, se você deixar eles comigo, eu te machuco. Você pode fugir e seguir sua vida. E você tá achando que eu teria coarada de pau de fazer isso? Toma aqui. Sua planta, idiota. Ai, não, 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 não. Ai, calma, calma. Eu vou cortar seu pé. Ai, ai, ai. É mesmo? Então venha. Tá legal, eu consegui distrair ele pra ele vir até aqui, pelo menos. Isso mesmo. Então venha cá, me enfrentar. Então, se você tiver coragem... Eu tô indo. Calma lá. Prisão. Isso mesmo. E aí? Tá indo entrar aqui, vai lá. Vem cá. Me pega. Quer comer? Perfeito, perfeito. Ótimo, ótimo. Venha cá. Você. Ai. Venha cá aqui, eu vou dar um soco de pedra em você. Toma aqui. Soco de pedra? Você é de planta. É, mas... Ai, ele vai acabar comigo. Não, 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 não. Eu preciso comer alguma coisa. Calma lá, calma lá. Você. É, eu vou acabar com você aqui. É bom você não gostar com o dedo dos meus filhos, exatamente. Você tá fortinho, né? É, exatamente. Tá legal, tá legal. Eu vou pegar uma coisa. O que que você... Você não vai esperar. O que que você tá... Onde você tá indo? Tá legal, tá legal. Fecha aqui a porta. Eu preciso descobrir alguma coisa pra acabar com ele. Desse jeito aqui, ele... Sei lá, vai procurar alguma coisa pra acabar comigo. Então eu preciso procurar alguma coisa pra contra-atacar ele. Talvez na casa dele tenha alguma coisa. O que que eu posso pegar? Talvez essa planta aqui? Ô, plantinha, me ajuda. Escada... É, eu acho que essa planta aqui ela não fala, né? Tá legal. É, tem um peixe aqui. Ah, tem uma televisão. O que é isso? Tem uma escada aqui. Pra que que será? Onde será que leva essa escada? Será que... Pera um segundo. Isso daqui... É fertilizante. Calma aí. Ele disse que faz a planta crescer e ficar forte. Tinha carne aqui também. Perfeito. Tá legal. Também tava com fome. Ótimo. É perfeito pra recuperar a minha vida. Tá legal. Talvez se eu comer todas essas... Esses fertilizantes aqui, como... Já que eu sou uma planta, né? Eu poderia ficar grande, forte e poder acabar com ele. É uma boa ideia. Tá legal. Eu não sei se isso aqui vai funcionar ou não, mas... Pelos meus filhos, eu preciso arriscar e... Tentar acabar com ele desse jeito. Ei! Calma lá. Tomara que dê certo. Se não dê certo, eu tô lascado. Ah! E aí, plantinha? Ele virou um robô? É, mas não é porque você é um robô que você vai conseguir acabar comigo. Você também tá entendendo? Calma lá, calma lá, calma lá, amigo. Calma lá, então. Quer saber de uma coisa? Eu vou ter que utilizar... Uh, calma aí. Eu vou ter que utilizar isso daqui. Tá vendo isso daqui? Não! 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 Eu roubei uma. Pode roubar uma. Pode roubar duas, mas eu vou comer aqui tudo. Não! 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 Ah! O que é isso? Eu tô sentindo... Você... A minha força... Eu acho que sim. Não. Você tá mais ou menos certo. Ah! Vem cá, então! Se você vergonha... Você... Isso é porque... Atacados vocês aqui, se você vergonha... Toma aqui! Eu irei te mostrar que eu vou botar a carnívora. Como essa? Não é qualquer coisa. Seu monstro... Seu... Seu pilantra! Se você que é o monstro... Ufa! Toma aqui! Toma! Toma aqui! Ai! Leva pra lá, que você é bobo! Calma, eu vou dar um super... Você tá forte, né? Mas eu vou... Ah! Ah, você voa! É mesmo? Eu vou dar um super chute nessa sua bunda de ferro! Eu vou... Ah, é! Vem cá, então! Usa o poder de... Ai! Droga! O poder de voar dele é bem útil até! Tá legal! Vamos lá! Vem pro fight! Eu vou quebrar você na pancada! Toma aqui! Eu vou cortar sua raiz! Eu vou cortar sua raiz! Ah, é! Você não vai cortar minha raiz! Me lascando aqui! Olha só! É o seguinte! Ô, Joel! Se você parar agora... E... Prometemos que você não vai querer vender meus filhos... Ah! A resposta já não! Já de cara? Com certeza! Então, quer saber de uma coisa? Peraí! Hoje é um dia ensolarado! Talvez eu consiga utilizar um poder que diziam antigamente que as plantas conseguiam utilizar! Poder total do sol! Vem cá! Como assim? Tem a diferença da sombra? Exatamente! Poder total do sol! Ah! Iluminação total! Vem cá! Toma, toma, toma aqui! Essa sua armadura não vai aguentar! Ah! Acabei com o pilantra! Ai, 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 que bom que eu tô ficando tonto! Ah! Ai! Eu voltei ao normal! Tá legal! O efeito do fertilizante aqui passou! E agora... Os meus filhos estão a salvos! E, finalmente, eu tive a coragem de sair daquele vaso! Filhos! Não se preocupa! O papai conseguiu salvar todos vocês! E aí